Salve, salve galera, tamo hoje com mais um videozinho de DBD Mobile, e hoje um videozinho diferente, aí videozinho que é de Leatherface. O Mano Felipe lá mandou pra gente lá um desafio lá na Twitch, pra quem não sabe galera, eu faço live na Twitch lá sempre jogando com a galera aí. Primeiro link na descrição, vai tá com o link fixado aí nos comentários, beleza? Bora lá então galera, o Mano Felipe mandou pra gente lá um desafio seguinte, eu não, eu tinha que jogar de Leatherface, eu não poderia chutar gerador, olha só. Não poderia chutar gerador, não poderia usar o M2 que é a serra do Bubba, e não poderia usar Barbecue, só poderia usar M1 e tinha que matar os 4 cara. Mano, joguei com todo meu QI avançado e completei o desafio galera, foi insano, eu usei estratégia de campeonato, eu campei um cara até ele entrar no struggle cara, até eu matar um, entendeu? Foi muito louco, então eu espero que vocês curtam o videozinho aí galera, que eu vou deixar o feedback pra nós e aquele likezão e compartilhar aí o vídeo, beleza? lives lá na Twitch, e eu completei o desafio galera, e ganhei um total de 5.000 bits, eu fui ver só depois no final que foi 5.000 bits de premiação galera, 5.000 bits cara, meu Deus. Vou deixar minha reação no final hein galera, fiquem com o vídeo galera, fui! Vamos ver aqui, vamos ver né, vamos ver. Já tem que fazer logo um slug de começo de game, pra me ganhar uma vantagem. Ô lagzinho. Ok. Vai ser complicado hein, velho. Olha o Bill aqui. Caramba, ele só vai reto velho. Aí é brabo hein. Ok. Eu vou fazer uma estratégia, porque eu vou garantir o struggle dele, pra me conseguir cara, ganhar. Deixa eu só ver se não tem a linha aqui. Eu vou tunelar ele mano, se ele sair do gancho. Vou garantir o struggle dele, qualquer coisa eu mato ele, o jogo fica mais fácil. Ok. Estratégia e campi, é lógico né. Desafio hard core, tu acha que eu não vou usar isso? Ha! Ok, vou tunelar. Ok, vou tunelar. Deixar ele no chão, que ele vai ter desce. Putz cara. Ela tem rio insta rio. Ele levantou. Eu tenho que garantir aqui o dele. Ok. Ah! Tem que garantir aqui o desse treco, velho Ok, ok, ok Se eu dropar dois, depois eu tento fazer slug E dropar três Se eu deixar um trigem pra mim, fica agora Mas tem que deixar um trigem Hum, jogou nice Eu não vou deixar salvar Eu vou garantir aqui Nice DH Ok, vou derrubar o Bill Enganchar ele Ok Agora eu tenho que esperar Achei outro Não ia dar pra pegar, né GG Foi mal, galera Não tá dando nem pra ver o chat Peraí que eu tenho que pegar o cara ainda Caramba, a hatch nasceu do lado Do lado do cara Olha aquilo GG Tamo junto, marbita Demorou, mas chegamos nos 3k, velho Peraí Esse ele não dá um 3% Ah, não deu não Ufa Nossa senhora Estratégia de camping Campeu caro pra conseguir a kill Ai Putz GG Nossa senhora Rapaz E os caras jogavam bem ainda, velho Brabo Só com Franklin's demência Manda build aí, trap GG 4k Caramba, velho Pior que ficou 2G ainda, cara Ainda bem que os caras Eles Tavam vindo Estavam tentando salvar, né, velho Eu tunelei o outro Consegui o estrolo dele quase, né Aí matei o cara Já era Perdido, já vim por causa do gerador É porque o bubo Ele não é um killer forte Ainda mais Quer dizer Sem usar a serra, tá ligado Aí tu tem que fazer sempre slug, cara Tem que garantir Tem que ter uma kill Pelo menos começo de jogo, tá ligado Que daí fica mais tranquilo Compre o Spirit ou o Doctor Por perk é o Doctor Por ser mais forte é o Spirit Mas o Spirit não tem tanta perk assim Só tem o End Fury, né, cara O restante não tem Cadê? Vou ter equipar Já aquelas perks dele Não ganhei nada, né Tudo certo Eu chutei o gerador Tava GG a partida Aí é brabo Super maldade Super maldade Brabo Entra aí Bacon, bora Entra aí o Kiwi também Entra aí o As Real Não sei se o As Real O As Real tá ainda aí Esqueci o teu nome dele Acho que é As Real Se ele não tiver aí Eu vou chamar o Theo no lugar dele Não, tem o Trap, né É o Theo, quer dizer O Theo Se gatou primeiro O The Killer Tenta aí Tenta aí Tenta aí Tem que corrigir o bug do Myers Estalquear através da parede É muito zoado O quê? O quê? Não, não é possível Meu Deus do céu Não, 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 não Não, não Não sei se não é verdade Rapaz 5 mil 5 mil Puta que merda O que que é isso? Não acredito Rapaz Nossa senhora Felipe 5 mil bits O que que é isso? Estou até sem ar Gosto de tomar uma água Caramba Meu Deus do céu Estou sem ar O que que é isso? Nossa Está quase saindo uma lágrima Galera Só que não tem uma webcam Rapaz Nossa Não é possível Esse é o desafio Para quem vem Esse é o prêmio Para quem vem Seu desafio Meu Deus do céu Não acredito nisso Eu ganhei 5 mil bits E valeu Pelo mais 100 Bits Felipe Que isso Nossa Muito obrigado Felipe Rapaz Do céu Nossa Galera Difícil A chorar Maipo Um negócio Desse aí Não acontece Sempre não Cara Nossa Rapaz Do céu Cara Que isso Nossa Que isso Amém Há Teste aí Teste aí Teste aí Teste aí Transcrição e Legendas Pedro Negri